É hora de acrescentar aos gastos mensais, como água, luz, aluguel e telefone, valores referentes à matrícula e material escolar, IPTU e IPVA, seguros e dívidas adquiridas com as festas de final de ano. São tantas contas que, se não houver planejamento, a situação complica. Segundo especialistas, as contas de matrícula dos filhos e material escolar devem ser priorizadas, já que se parceladas, há o acréscimo de juros. Já contas como IPVA e IPTU podem ser parceladas sem o acréscimo dessas taxas. E se pagas à vista, há descontos de até 10%. Mas fica uma alerta, o uso de linhas de crédito para pagar essas pendências não é recomendado. Apesar de todo esse movimento, as filas, segundo o gerente desta casa lotérica, foram maiores no final do ano. Isso por conta das apostas para a mega cena da virada. Esse ano, pelo menos, está normal. Está tranquilo, o movimento não está alterado, está normal. Mesmo já estando no planejamento de muita gente, o IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, só deve ser cobrado em março. A receita do IPTU, ela normalmente se dá a partir do mês de março. A gente vai estar fazendo o lançamento agora e a partir de março começa a cobrança do IPTU. Vamos entregar nas residências, os carnês. E a partir de 31 de março pode ser a opção de pagar à vista com desconto ou parcelado até 31 de dezembro. É ele um dos responsáveis por serviços básicos, como pavimentação, limpeza das ruas e iluminação pública. Por isso, o pagamento e também fiscalização junto à prefeitura é de fundamental importância. Olha, o IPTU, a importância é tão grande quando o munícipe percebe que na sua rua tem a pavimentação, tem a coleta de lixo, tem a iluminação. Isso tudo é o retorno do pagamento do imposto predial.